Formada há pouco menos de um ano, a banda de rock teresopolitana Versa está concorrendo entre mais de 80 grupos brasileiros a uma gravação de um CD pelo selo Sony Music e a apresentação no Festival Nós, em Lisboa, com tudo pago pela empresa EDP. O vocalista Cadu Magalhães fala deste importante concurso. O EDP Live Band é produzido pelo EDP, uma empresa portuguesa, uma produtora, e é a primeira vez que está acontecendo no Brasil, o objetivo deles é trazer bandas brasileiras, levar bandas brasileiras para Portugal e participar de uma gravação do CD da Sony. E a gente está nessa luta aí no concurso, pedindo voto para a galera e até agora tem dado certo. O objetivo é estar entre as 10, mas eu acredito que nós já estejamos entre as 30 bandas mais ou menos. Apesar do pouco tempo de vida, os membros da Versa estão absolutamente satisfeitos com a resposta do público teresopolitano que abraçou a banda. A gente está muito feliz pelo apoio, porque na verdade a gente ainda não tem tanta coisa para oferecer, porque a gente tem muito pouco tempo de banda. Então assim, o número que a gente tem de votos é expressivo diante do número de curtidas na página, por exemplo. Até agora a gente já fez um show autoral aqui em Teresópolis, que foi muito bom lá no Sesc, lotou. Tudo bem, mas a gente ainda não tem tanto material. Então essa aceitação é pelo pouco que a gente tem. Então assim, eu estou muito feliz, a gente já está muito feliz porque a galera está vendo a gente, entendeu? Então isso já é muito grande para a gente. Uma página em branco é só o início de uma guerra na minha cabeça. Com o estilo rock'n'roll moderno e inspirado em bandas como Pearl Jam e Full Fighters, a Versa tenta impressionar pela qualidade de seus músicos e a originalidade das letras em português. O baixista Pedro fala sobre a breve história da banda Versa. A Versa tem aproximadamente um ano, mais ou menos de estrada. Músicos que já se conheciam, mas que decidiram se reunir relativamente pouco tempo. Tínhamos muitas influências em comum, pro jam, Queen's of the Stone Age, Full Fighters. E quando a gente se reuniu para tocar, na verdade a gente acabou colocando essas influências, trazendo para o nosso som. Uma banda de rock, assim, para classificar de uma forma mais nítida, uma banda de rock, mas com influências de vários outros estilos e bandas que a gente já curtia anteriormente. O vocalista convidou a todos os teresopolitanos a conhecerem o som da Versa e a votarem neles no concurso EDP Live Band para mandá-los à Europa. Se você quiser votar, se acessa a nossa página facebook.com.br Todos os canais de mídias sociais são barra Versa Banda, fácil de achar. Lá tem o link da votação, você utiliza o seu Facebook ou você utiliza um e-mail para votar na gente. Por favor, só vota na gente se você realmente gostar do nosso som. Vai ser muito prazeroso poder continuar fazendo esse trabalho e trazer reconhecimento aqui para a Telesópolis também. Só o início de uma guerra na minha cabeça É o indício de um caminho O poder de um pergaminho Com mais frases a mais A pergunta é o que não me inspira Não o que me inspira a fazer algo de bom A pergunta é o que não me inspira Não o que me inspira a fazer algo de bom A pergunta é o que não me inspira a fazer algo de bom